O motorista para o carro e rapidamente quatro bandidos a pé, um carregando um guarda-chuva, surpreendem a vítima. Os criminosos abrem as portas, tiram o passageiro e arrancam a mulher do volante. Nervosa, a vítima ainda tenta conversar com os ladrões, mas eles fogem com o carro. A motorista de Uber não se conforma com a violência dos bandidos. Por sorte, uma tragédia não aconteceu. E foi desesperador, porque você ficou um pouco ali no carro, aí dá para perceber que ele te puxou do carro e falou que se eu reagisse, eu morreria ali dentro. Foi onde eu falei, não adianta. Quatro, né? Como que se faz algo com quatro? O assalto aconteceu nesta rua, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A motorista tinha acabado de estacionar o carro aqui. Estava entregando o troco para o passageiro, quando de repente se viu cercada por quatro criminosos. Um estava armado e ameaçou atirar caso ela não entregasse o carro. A vítima ainda implorou para que não roubassem o veículo, porque era alugado. Você estava desesperado, você começou a gesticular, tentar conversar. Eu falei, pelo amor de Deus, não levo o carro. Porque eles já tinham pego dinheiro, celular, tudo que eu tinha pego aquele dia e meus documentos. O carro, o seu meio de sustento. É, e eu numa dívida, né? Porque eu peguei cartão emprestado para entrar, para alugar o carro. E eu fiquei com uma dívida. Eu fiquei simplesmente com prejuízos. A mulher já caiu nas mãos de criminosos três vezes. Para a vítima, trabalhar como motorista de aplicativo era o meio de trazer o sustento para casa. E cuidar da filha, que tem problemas de saúde. Existe o trauma. O meu foco é minha filha. Porque eu sei que ela precisa de mim. Se você tiver que fazer tudo de novo, você... Por ela, eu faço. Só quero trabalhar. O meu foco é minha filha. O meu foco é minha filha. O meu foco é minha filha. O meu foco é minha filha.